O Clube está de volta com a banda Calling Us, mas a gente confere antes o clipe Jovens. Já pensei, já tentei, outra maneira de viver, mas não é fácil de aceitar. Você viu o videoclipe aí da galera, agora você vai entender por que a gente trouxe eles aqui para este bol. É porque todo mundo da banda custa um rolete de skate, né? Sim, sim. A gente se influenciou para tocar hardcore por causa do skate, né? Ah, é? Quando que vocês começaram a tocar? A gente começou a tocar faz seis anos atrás. Eu mesmo comecei a andar em 98 de skate, andei uns dez anos, assim, seguido. E comecei a deixar um pouco o skate de lado para tocar, né? Para tocar, fazer esse som para a galera andar de skate. Mas o skate de vocês é no bowl ou é street? Não, onde a gente sempre andou foi no street mesmo, né? No caixote, com uma savana, sabe? Com um corrimão, assim. Coisas mais no chão mesmo, né? E o que tem a ver a música com o skate? A música funciona totalmente, né? Eu acho que não tem nenhum skatista que consegue andar sem ter um som para te levar, né? Puxa, praticamente a alma, né? Para o cara poder andar. Legal. Quem da banda aqui anda muito bem? Muito bem? Não, não responda. Ele vai vir com um desafio. Não responda. Eu estou bem quietinha. Sério, sério. Quem que anda muito bem? Nós dois aqui, quem mais brinca aqui é nós dois aqui, né? Vamos propor um desafio para eles? Eu sabia, eu avisei. Você vai querer que eles andem no bowl. É, eu queria que vocês testassem o bowl. Vocês nunca andaram em bowl, né? Não, não é nossa cara. Então testa o bowl para a gente hoje e depois dá a sua opinião. Então vai, mas para descer escolhe uma música de vocês, vai. Uma música nossa? Em voz alta. Em voz alta. Isso. Com voz forte. Valeu. Valeu. Opa! É, alto? Os caras aí devem dar um fio na barriga até, entendeu? Ó, gente, não é fácil, é difícil. E eu acho que é como o cara falou lá, cara. Tem que pegar uma pistinha um pouco menor para começar a acostumar, né? Ainda mais para quem anda na rua, que é mais liso, né? As descidas são planas, retas, né? Último desafio, Léo. Quero ver subir agora. Subir? É. Aí, aí, aí. A galera do skate apavora nas pistas, mas sabe que tem uma galera que apavora com os dedos? O fingerboard é o melhor jeito para andar de skate dentro de casa. A mesa da sala vira pista e dá para fazer altas manobras. A miniatura parece um de verdade. Tem um shape feito com lixa, rodinhas e o truque tem mobilidade. O Guilherme é viciado no finger e aprendeu muito na internet. O fingerboard é uma variação do skate, só que um tamanho menor. Tem as mesmas características, as mesmas manobras que você pode executar tanto no skate. Só que não tem aquele risco de acabar se machucando. E tem muita gente também que acaba desistindo do skate, assim, por esse medo. E vai justamente para o fingerboard. Mas tem gente que anda tanto de skate como fingerboard, assim, é uma coisa bem legal de cada um do seu público. Mas quando alguém, por exemplo, está brincando ali no finger, quer fazer um flip ou alguma outra manobra, o posicionamento do dedo é meio parecido com o que você faz na perna? É, bem parecido com o posicionamento dos pés, porque é a mesma variação de manobra. Então, você tem que jogar a manobra da mesma forma para ela sair quase que perfeita. O que dá para fazer que fica bem parecido? As manobras básicas, que é olho, flip, rioflip, hardflip, variações em obstáculos como corrimão, caixote, até mesmo em partes verticais. E o que é diferente, difícil de fazer? Difícil de fazer é quando tem bastante giro. Ele faz os skates que usa. Leva até dois dias para que fiquem prontos. O preço de um finger pode variar entre 20 e 60 reais. Já esta pista grandona custa 250 reais. Na falta dela, quase qualquer lugar serve para praticar. Mas será que isso não estraga a sensação do rolé com o skate de verdade? O Guilherme acha que não. É, depende do seu objetivo. Se você quer uma coisa mais tranquila, você pode optar pelo fingerboard. Mas se você já quer aquele radicalismo mais forte, você vai para o skate. Mas não interfere que você faça os dois e sinta o mesmo prazer. Se você está no skate e você gosta do skate, você pode sentir prazer com os dois. O que o povo tanto fala do finger na internet? Falam bem, falam mal. O que você vê? Quem pratica, fala bem. Mas quem não conhece muito, acha que é coisa de criança. Você concorda? Eu não concordo. Por quê? Porque pode ser levado como um esporte. É impressionante como dá vontade de mexer nisso, né? A gente até larga a locução e... E atenção, olha, para tudo que você está fazendo e veja a manobra mais difícil do finger. Mais difícil do que a primeira baliza e o duplo twist carpado da Daiane dos Santos misturados. É o switch varial flip. O Guilherme tenta. Tenta. Tenta de novo. Aê, acertou. Apecado. Tudo certo aí? Beleza. Vai lá. Desce aí. Enquanto ele desce, a gente volta daqui a pouquinho, né? Ah, rapidinho. Fica por aí, hein? Não, rapidinho. A gente já volta. Fica por aí, hein? 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 O que é isso?